Sexta-feira, aliás, tem gente que desde o início do ano já está, depois do Réveillon, já está curtindo o Carnaval. Em algumas regiões pelo país aí, né? O Carnaval está chegando e nesse período a gente precisa se atendar ainda mais aos casos de abusos contra as mulheres, né? Porque tem muita engraçadinha aí que pensa que a mulher é objeto, né? Vai se engraçando, vai passando a mão, né? E tem que respeitar, viu? Tem que respeitar, curtir a folia, se divertir, mas se a mulher não está te dando bola, respeite isso. E tem algumas informações importantes, técnicas, para a mulherada se proteger até, porque se o sujeito vier engraçar aí, o pessoal que vai para a bairro, porque tem gente que gosta mais da tranquilidade, mas quem vai para a avenida, vai para a folia, tem que ficar atenta. A Jéssica Tábuas vai trazer informações para a gente, né? Quais são essas técnicas aí para a mulherada ficar de olho, né? E também denunciar possíveis agressores ou abusadores. Jéssica, é com você. Bom dia. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, quase toda semana, desde o começo do ano, a gente tem mostrado aqui no jornal esses casos de violência contra a mulher, de abusos, e no período de carnaval, que é um período para a gente curtir, se divertir, a gente tem que redobrar a atenção quando esse é o assunto, viu? Então, eu estou aqui com a guarda municipal, a Daiane, que vai explicar para a gente, primeiro, na teoria, digamos assim, né, Daiane, porque a partir do momento que nós, mulheres, saímos de casa para curtir a folia, já tem uma série de cuidados a serem tomados, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Jéssica, bom dia a todos. Exatamente. A gente costuma dizer que o principal é a organização. Por mais que seja um período de diversão, de curtir, é importante que a gente se organize. Para quê? Porque os imprevistos é que normalmente vai levar você a pegar uma carona indevida, vai faltar um motorista na hora de se deslocar, podendo ocasionar até mesmo um acidente de trânsito. Então, o principal alerta que a gente dá é para que as pessoas se organizem, tenham tudo pré-definido, para poder curtir o carnaval tranquilo, sem preocupação, ter sempre alguém que vai cuidar da galera, sempre um motorista, e, claro, sempre de olho na segurança. Infelizmente, a gente não pode perder esse aspecto de vigilância, de estar atento ao que está acontecendo no ambiente, que podem acontecer brigas, que de repente você não tem nem nada a ver com aquele tumulto ali e você acabar saindo com a sua integridade física prejudicada. Então, a atenção é fundamental. Você falou para evitarmos sair e pedir, de repente, um aplicativo ou pegar carona com uma pessoa desconhecida. E, no caso, se a gente for sair com o próprio veículo, à noite, para ali perto da folia, numa avenida, numa rua mais escura, tem todo um jeito certo também de estar entrando e se manter segura dentro do veículo. Exatamente. Se você vai com o seu próprio veículo, se você estacionou num lugar escuro, o ideal é que você sempre vá buscá-lo acompanhada, nunca vá sozinha. E, até mesmo no momento de entrar no seu carro, de repente, alguém estava acompanhando você e você não percebeu. Então, a gente indica que abra a porta, que entre no carro de frente, não dando as costas para a rua. E, claro, antes, você tenha dado uma boa olhada, se está tudo tranquilo, se está seguro, para você sair dali. Entrou no carro, é de praxe. Trava. Porque, a partir daquele momento, você está mais segura, mais preservada ali dentro do carro. Claro, a gente não quer que aconteça nada, não é mesmo, Daiane? Só que, se porventura acontecer, alguma pessoa se aproximar da gente, algum homem suspeito, tem aí técnicas, práticas de defesa pessoal. Você pode demonstrar para a gente? Claro, primeiro de tudo, a gente, a mulher, procurar sempre se manter sóbria aos cuidados de alguém, né? Para que isso não venha a ser tão oportuno a acontecer. A gente sabe que, infelizmente, ainda acontece esse tipo de coisa. De assédio, de condutas deselegantes, né? Que fazem a gente se sentir mal. O ideal, a princípio, é que, quando acontecer essa aproximação indesejada, que você fale firme, fale alto, para que as pessoas percebam que está acontecendo alguma coisa diferente ali. Procure manter um braço de distância, conversando, para falar, não quero, não quero, mantém a distância de mim. E, se ele insistir, você pode usar aqui o cotovelo, colocar no pescoço dele, empurrar, e procurar um lugar que tenha pessoas, procurar que alguém já venha no seu auxílio e não ficar sozinha. E fazer o possível para se colocar em situação de segurança. A pessoa já vai ficar com medo, é para se afastar. Isso. Eu costumo dizer que, na hora que alguém vai praticar algum ato que é criminoso, a primeira coisa que ela olha é a condição da vítima. A gente não pode ter cara de vítima. Então, olhe firme, faça contato visual, faça com que aquela pessoa perceba que você está percebendo o comportamento dele. Muitas vezes, vai até evitar essa aproximação. Informações importantes. Só para finalizar, Sandro, quero deixar claro que é importante nós mulheres sabermos, né, essas técnicas de defesa pessoal e também a própria Daiane dar cursos disso, né, Daiane, tem um telefone para quem é da região, quiser saber mais informações, é possível. É possível, sim. A gente tem, eu tenho as turmas regulares com aulas de defesa pessoal, onde a gente trabalha desde técnica até condutas preventivas, como essas que nós estamos falando aqui. O meu contato é o 18997526957. Aí a gente consegue passar mais informações via telefone. Obrigada, viu, Daiane, também o guarda-nogueira que fez aqui a simulação juntamente conosco. Muito obrigada pela participação. Tá aí, Sandro, é importante desde criança a gente já ser orientado a saber se defender, a ter esses cuidados, porque a maldade existe e infelizmente está solta por aí. É, não aceite nada, alguma bebida que alguém te ofereça. Cuidado, porque pode ter alguma substância lá, né, tipo boa noite, cinderela. Então, cuidado, né, evite casos como esse. Qualquer coisa acione aí, guarda municipal, polícia militar, né, acione quem estiver mais próximo. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Só isso aí.